O que demora desse Ubi, Zé? Tu pediu mesmo esse Ubi, homem? Até agora nada. Olha, enquanto esse Ubi não chega, mãe, eu vou logo dar um recado pra esses meninos aqui, viu? Que quando ele chega lá na casa do avô deles, ele solta a língua. Olha, eu vou avisar pra você. Menino que quando chega na casa de vovô e de vovó e conta tudo. Que mamãe brigou com papai, mamãe não gosta. Menino que quando chega lá na casa de vovô, quer comer tudo que vem pela frente, parecendo que saiu de casa com fome, mamãe também não gosta. Menino que chega na casa de vovó, dando aí pro pai de Siluguela, subir, tempo de cair, quebrar um braço, dar trabalho, mamãe, mamãe não gosta. Menino que chega lá na casa de vovô, viu? Já vai pra cima da cama de vovó dormir e mijar, mamãe também não gosta. Dona Estéia, menino que chega na casa de vovó e some. Que quando eu procuro e não acho, mamãe não gosta. Sim, aquela vez que já tá grande, menino que chega lá, fica brincando com os homens. Eu já falei que menino, a mulher minha não briga com homem, mamãe não gosta. E sim, a Ludmila, me obedeça dessa vez, viu? Chega lá, fica pedindo dinheiro à mãe. Eu não quero isso, que mãe não é rica. Mamãe também, olha o Ubi, olha a zoada. Boa tarde. É eu, Maria. Ô, entra aí, Alô. Calma aí, rapidinho, esse pessoal todo que tá com você aí, amiga. Ô, meu filho, tem pouca gente, é eu, meu sim e meu marido só. Rapaz, o carro é quatro pessoas só, amiga. Eu tenho condição de levar essa rama de gente. Ô, meu filho, é até o Ubi 4, eu pago até um pouco a mais. Ah, pra questão que tem, olha só a criança que eu tô contando aqui, umas 7, 8. Ô, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tu sabe que a Bahia é assim. E aí, dá pra ir um no colo do outro. Não, amiga, é porque é complicado, é se eu tomar uma multa, é tudo difícil pra gente aí. Ô, meu filho, eu creio em Deus. Pelo amor de Nossa Senhora, eu segui três velas hoje com multa, não tem que me tomar não, meu filho. Ô, pô, calma aí, moço. Vai quebrar a porta do carro, hein? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Silêncio aí, Heloísa. Fica quieto aí dentro de vocês, viu? O homem já não quer levar. Repara, espia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tu deixa a gente na esquina do sinal. Que é a antichada federal. Tu pode parar cá de cima que a gente vai andando. Ô, você assume a responsabilidade. Não. Porque se eu tomar multa, quem vai pagar é vocês. Ô, meu filho, não vai... Se tomar multa aqui, meu bolso de família caiu foi ontem, eu consigo te ajudar a pagar. Porque é minha bolsa, nem mochila de bloco, não. Vai. Ali na esquina, ali, eu já fico. Pode ficar... Cadê o Esté? Cadê o Esté, Heloísa? Cadê o Esté? Fica... Para aqui, minha filha. Para, para, minha filha. Esté! Como é que eu vou deixar minha filha para trás? Cadê o Esté? Boa tarde. Boa tarde, amiga. É Paulo, né? É eu, Maria. Ô, entra aí, Heloísa. Calma aí, rapidinho. Esse pessoal todo que está com você, hein, amiga? Ô, minha filha, tem pouca gente. É eu, meu sim, meu marido, só. Rapaz, o carro é quatro pessoas só, amiga. Não tem condição de levar essa rama de gente. Pô, minha filha, até o Ubi quatro. Eu pago até um pouco a mais. Ah, pai, a questão que tem... Olha só a criança que eu estou contando aqui. Um a sete, oito. Ô, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tu sabe que a Bahia é assim. E aí, dá para ir um no colo do outro. Não, amiga. É porque é complicado. É você tomar uma multa. É tudo difícil para a gente aí. Essa situação. Ô, minha filha, eu creio em Deus. Pelo amor de Nossa Senhora, eu segui três velas hoje com multa, tu vai tomar, não tem que me tomar não. Ô, pô, calma aí, moço. Vai quebrar a porta do carro, é? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Silêncio aí, Heloísa. Fica quieto aí dentro de vocês, viu? O homem já não quer levar. Repara, espia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tu deixa a gente na esquina do sinal. Que é antes já da federal. Tu pode parar cá de cima que a gente vai andando. Ô, você assume a responsabilidade. É porque se eu tomar multa, quem vai pagar é vocês. Ô, meu filho, se eu tomar multa aqui, meu bolso de família caiu foi ontem, eu consigo te ajudar a pagar. Desde bestagem. Tá bom, tá bom. Nada. É eu, hein? Vai, rasta esse carro. É uma mochila de bloco aqui também. Porque é minha bolsa, nem mochila de bloco, não. Vai. Ali na esquina, ali na mesma ali, eu já fico. Pode ficar. Cadê o Esté? Cadê o Esté, Heloísa? Cadê o Esté? Fica, olha. Para aqui, minha filha. Para, para, minha filha. Esté! Nossa, cadê a minha filha? Como é que eu vou deixar a minha filha pra trás? Cadê o Esté?